A Bela tá demorando a acordar, eu vou lá acordar ela Bela, ô menina, ô você pode chamar a Bela pra mim? É, deixa que eu chamo então, vai ficar enrolando Bela, Bela, ah Ai, você também me deu sono, Bela, abrindo essa boca aí Meu Deus, que sono Tá com sono? Tá comendo um pão já de manhã? Eu tô, você já comeu? Eu já, não tô com fome não Não tá? Não, hein, o Luquinhas não veio porque ele tá tomando banho Tô tomando banho? Aham Oxe, o Luquinhas toma banho? Toma, e quando ele vai tomar banho? Ele demora mais de meia hora, Bela Meu Deus do céu, pior que eu, eu nem demoro tanto assim É? Eu não Ai, Steve, mas eu tô morrendo de sono Tá com sono? Tô Nossa, não aguenta nem ficar de pé A gente foi dormir mó tarde, sabia? Sério? O que vocês ficaram fazendo? Meu Deus do céu, você não vai acreditar O quê? A gente pegou uns travesseiros E começou a bater uma na outra, ficamos ali um tempão Nossa, que loucas Aham, e depois a gente ficou conversando assim, contando, ah, é papo de menina, sabe? Sério? Aí as meninas, aí as meninas ficam contando coisa de namoradinho, os piazinhos da escola Descobri todo mundo que gosta de todo mundo na escola Ei, elas não falam nada da Júlia? Não, não, ninguém falou nada da Júlia Nem do Lucas Não, também nem do Lucas, mas acho que elas nem conhecem a Júlia É, porque ela nem foi pra escola, né? Por que que eu tô pirando aqui? É, não sei o que você tá falando aí Ei, vamos, a gente podia ir naquela ponte ali, né, conversar Ah, verdade Mas cadê os povos? Não sei Ah, tem, tem, tem Eles tão pulando no rio Ah lá, eles tão tomando banho, será que o espetor não viu isso? Eu não sei O Jú Jú não tá por aqui, não Se o Jú Jú vê, elas tão ferradas Sabe o que eu acho que o Jú Jú vai fazer? O quê? Vai soltar um cagão no meio do mato É, porque faz tempo que eu não vejo ele Pois é Você viu, ele ficou só assim de Ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo lá Ah, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo Depois sumiu, vê se pode É, ele sumiu A última, a primeira e última vez que eu vi ele foi quando ele Tá com sono ainda, Bela Vamos lá na ponte lá Eu tô chorando Ah lá, 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 vai outra A menina vai também Será que o outro vai descer lá? Ah, não, foi não Não, ela tava lá, ela tava, ela subiu Ah, por isso que ela tá lá com a calça, parece que mijou Olha lá, tem dois piais lá, ó, do lado do ônibus, tá vendo? Tô vendo, tô vendo Olha o jeito deles O que será que eles tão... Ah, eles são safados Eles tão vendo as menininhas tomar banho É mesmo, um tá com roupa de Nutella Sim Que safado Vamos ali na ponte? Vamos, vamos Olha que é muito legal essa ponte É de vidro, ó Um dia quando a gente tiver nossa casa Eu quero ter assim, uma ponte de vidro assim Bem assim, perto de um rio Você quer morar perto de um rio? Mais uma vez, Bela Sonolenta Eu acho que eu vou dormir em pé Come esse pão logo Você vai acabar derrubando na água, hein Eu já comi, eu ia pegar esse daqui pra dar pra você Tá aqui que eu guardo, então Toma aí Pronto, eu guardo pra mim comer mais tarde Tá Ai, eu tô morrendo de sono Ai, eu também Nossa É, a gente foi dormir, tá A gente foi dormir mais ou menos tarde Porque a gente ficou... Ai, o que vocês ficaram fazendo? A gente ficou fazendo guerrinha de peteleco Hã? É, pega assim, torta o dedo, sabe E ficava dando peteleco um no outro E daí tem aquele lance de bater na mão assim também Credo, mas isso não machuca, não? Machuca, fica com o braço roxo Porque daí, quando um vai bater, tem que tirar a mão, sabe Aham E vai fazer tec, tec, tec E bateram bastante E a gente acabou ficando até de noite brincando disso Ai, entendi Olha as meninas lá É, as meninas bem loucas, né? Então, olha o jeito delas Estão conversando lá Estão bem de boa Ai, meu Deus, começou a chover Não, 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 não Corre, 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 corre Ai, meu Deus do céu Nossa, molhou tudo minha roupa Ei, menina, saia daí Sai daí, vocês vão pegar o resfriado Tá chovendo Nossa, tem mais gente lá Caramba, o bom povo tá nem aí com a chuva Mas será? Olha aí a menina Vem cá, menina, vem Vem cá, vai se molhar, não pode? Não lembro o nome dela, não lembro o nome dela, não Cláudia, sei lá Não Senta lá, Cláudia Senta, Cláudia Hã? Olha lá, gente Elas nem tão ligando pra chuva Não, elas tão gostosas Ela vai descer no rio Olha lá, desceu com as outras Desceu? E Steve? Cláudia, você é louca O que foi, Bela? Vamos na chuva também? Vamos Tá, mas você tem que... Você vai com esse pão aí? Ih, vai estragar ele Vou colocar ele aqui no canto Tá Ali, tá ali Tomara que algum bicho não venha comer Tá, vamos lá então Tá, vamos lá Mas a gente ia pular no rio? Eu não sei Eu acho que vamos brincar na chuva por enquanto Tá, vamos pular lá Olha a menina lá, rodando lá Acho que elas tão brincando de rodar, ó Vamos lá então Vamos ali, ó, vai Ai, gente Vamos brincar na chuva Que chuva gelada, Bela Tô muito gelada Ai, Bela Ai, que legal Meu Deus do céu Ei, vem brincar na chuva também Ei, vem aqui Vem aqui, rapaz Vem, gente Vem brincar na chuva Vem isso Isso Vem você também Ixi, coloca ela pra mim Ixi, que chato ele Vamos então Vamos fazer a dança da chuva Cadê você? Cadê você? Aí Índio, quer chuva parar nunca mais Viu? A gente fez a dança da chuva E a gente pode fazer chuvinho agora Mas a gente... Eu só não sei como faz pra parar Olha elas lá embaixo, lá Ei, meninas Meninas Agora... Olha, eu acho que tá gostoso ali Elas estão ali toda hora Meu Deus Tudo bem, Bela? Que louco você Pera, eu vou pular da ponte Tá bom Cuidado pra não se machucar Tá bom, fica me vendo Vai Olha, eu vou correr daqui da beirada Cuidado, Bela E vou pular Já sei como eu vou fazer Como? Vai, vou pular Pula Vai, Bela, vai, pula Vou pular, vou pular 1, 2, 3, e... Pronto É legal mesmo, Bela Meu Deus do céu Ai, que delícia Se o inspetor vê isso A gente vai tá ferrado Eu acho que ele deve tá dormindo Ele só sabe dormir, Steve Ou ele foi dar um cagão no mato Cara, esse é o melhor acampamento de todos É o melhor Vamos subir lá de novo Tá, vamos lá Você viu que na chuva a água fica quentinha? Fica e depois que você sai dá um... Ai, que frio Dá frio Vamos lá de novo, vamos lá de novo Eu que tenho que pular da ponte também Tá, tá Vamos ver quem pula mais longe Tá bom, vai Primeiro você e depois eu Vai, lá na piscina da tua casa a gente já fez essa disputa Agora quero ver aqui no rio Tá, você pula primeiro Daí você tem que ficar parado onde você caiu Tá bom, vai Vai Pera aí 1, 2, 3, e... Vai Bela Vamos ver se eu ganho Vai, vai, você, vai, você Vai, vou pular, vou pular Vai Você perdeu, você perdeu por um pouquinho Olha só a distância Ó, bem pertinho eu parei de você Não, olha só, porque minhas pernas são mais compridas É, você é mais grandona e você corre melhor que eu Ih, vamos me conversar com as meninas? Vamos, vamos ver se elas querem conversar com a gente, né? É, vamos ver Se elas não são panelinha É, tu quer falar com a gente Meninas Oi, meninas Oi, meninas Oi Meninas? Meninas, falem com a gente É, daqui quis falar comigo, ó Oi, menina Ela tem uma orelhinha de gatinho É no fone de ouvido dela Ah, que legal Ela tá olhando pra você Não estraga teu fone, não? De ficar assim na chuva e na água? Eu acho que é impermeável Será? Eu acho que é Porra, eu quero um desse pra mim Tem que comprar É bom pra tomar banho, né? Tomar banho ouvindo música Tá escurecendo, parece? Eu acho que deve estar escurecendo Ué Eu acho que é por causa da chuva É, o céu tá ficando muito escuro Tá, agora eu vou lá de novo Na onde? Na ponte? Não, vou pular daqui de cima agora De cima? Vamos pular Perdona, Zé Vai, 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 vai A gente pode pular de cima da árvore De cima da árvore? Boa ideia, boa ideia Vai, vai, vai Nossa, é mais alto que a ponte Olha lá Olha lá da ponte Olha isso aqui Dá pra pular ali, ó Ali é mais fundo Por causa que tem os povos Vai, vamos ver quem pula mais longe Eu vou pular primeiro agora Vai, vai, vai Jerônimo Jerônimo Vem, Bela Vamos ver se você pula mais longe Vai Um, dois e... Eu acho que você pulou mais perto do que eu Ah não, você pulou um pouquinho mais longe que eu Olha aqui o teu ombro Deixa eu ver Olha teu ombro Ah, vamos dar um empate Vamos dar um empate Que legal Ai, Bela, peraí Estão me ligando Estão te ligando? Sim, peraí, peraí Deixa eu ver quem quer Ué, mas estava com o celular dentro da água, louco É uma capinha que eu comprei Ah, ela é prova d'água? Eu já pudei entrar na piscina em casa A randa E funcionou aqui também Ah, mas atende então Tá, deixa eu ver É um número desconhecido Ué? Deixa eu ver Alô Ah, quem tá falando? Astolfo? Astolfo? O Astolfo do orfanato Oxi Astolfo, que legal Tudo bem com você, cara? Astolfo A Bela mandou um oi Tudo bem? Ah, que bom Que tá maravilhoso Eita Por que Astolfo? Parou de chover, Bela É que aqui parou de chover Eu falei pra Bela daí Então me conta Por que que tá maravilhoso? Não acredito O quê? Eu não acredito, Astolfo Você tá brincando comigo Ou você tá falando sério? É sério? Cara, eu tô muito feliz com você Bela O quê? Talvez uma família Vai adotar o Astolfo Sério? Sério Deixa eu ver Que legal Mas eles têm filhos? Não Ah, você vai ser o primeiro filho deles Mas já já tá tudo certo? Tá tudo certo Ou eles só pensaram em te adotar? Ah, por enquanto eles estão vendo ainda Hum Mas se Deus quiser vai dar tudo certo, Astolfo Eu tô muito feliz Que legal Ah, o acampamento tá legal Tô com a Bela Tô com o Luquinhas Cara, o Luquinhas arruma uma namorada Você tem que ver ela Verdade A gente vai levá-la aí no orfanato Ou na tua nova casa, né? Escutou a Bela? Então, a gente vai levá-la aí no orfanato Ou vai levar ela na tua casa Ela é bem legal O nome dela é Júlia, né? Júlia, aham Júlia, é Júlia Eu tinha esquecido o nome dela Que legal, cara Tô feliz por você Tá, tá É só me ligar Precisa de qualquer coisa, você liga Vou anotar teu número aqui já Pra mim saber que é você que tá ligando Tchau, Astolfo Tchau, Astolfo Tchau Mandou tchau, Bela Que legal, Steve Cara, ele tá arrumando uma família Isso é muito legal Nossa, vai ser tudo perfeito Ele vai poder ajudar a gente com os fantasmas Ele vai conhecer a Jú Ele vai poder sair com a gente E no próximo acampamento Ele vai tá vindo com a gente também Vai ser muito legal Seu Astolfo arrumar uma família, Bela Sim, vai ser muito legal E daí, tipo, vai ser muito perfeito Porque ele vai ajudar a gente com os fantasmas Ele vai poder conhecer a Jú Ele vai sair com a gente Legal, Bela E também ele vai poder fazer parte do clubinho do Babalu Vender sacolé Sim E no próximo acampamento ele vem com a gente Imagina que legal Nossa, vai ser muito legal Porque sabe por quê? Porque a gente vai ser eu, você, dois, três, quatro Com o Luquinhas e a Jú E cinco com o Astolfo Nossa, mas daí vai faltar uma pessoa A gente vai ter que arrumar uma namorada pro Astolfo Vamos ter que arrumar uma namorada pra ele Verdade Nossa, eu vou ter que ver esse momento A gente vai ter que filmar Isso, a gente vai ter que filmar Que nem a gente zolou o Luquinhas e filma ele É, a gente guarda pra sempre esse vídeo Tá, Bela Agora a gente tem que tomar banho Que a gente tá muito molhado E vai ficar fedido daqui a pouco A gente tá muito sopado Deixa eu ver se você tá cheirando Hum Deixa eu ver Sabe o que você tá cheirando? Marisco Nossa, você tá cheirando areia com água e terra Para, eu tô cheirando legal Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá Não, vai me derrubar na água, sua safada Olha aqui, meu bichinho Aonde? Ali embaixo Aonde? Ah, sua safada Você me paga Você me paga Não, 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 não Corre, corre Corre Eu não te acerto Corre, corre, Bela Corre, corre Não Corre, cadê você? Não, 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 não Bela Socorro, inspetor Socorro Meu Deus, não fala Ele vai ficar bravo comigo Hein, Bela Vou ver se o meu pão tá ali Seu pão Verdade Cadê? Algum bicho pegou Acho que é um gambá Ué Quem comeu pão, será? Eu acho que um gambá deve ter pego Que nem o inspetor falou Mas eu não vi gambá aqui Lembra que o inspetor falou Que não era pra andar com comida Ah, é verdade Era só no refeitório Bom, eu espero que seja só um gambá mesmo Ou não foi o inspetor que pegou Deus o livre Ele não pode ter visto isso Imagina ele é sonâmbulo Daí ele acorda Vem aqui Ah, ó um pão Aí ele pega e vai assim Ah, eu sou um gambá Ah Sabia que não pode acordar Gente sonâmbula? Não Diz que não pode Por quê? Não sei Diz que dá um trem lá Ah, então é bom saber Se eu ver meu pai, minha mãe Ou até eu sonâmbulo Eu vou colar um papelzinho na minha testa Não acorde quando estiver sonâmbulo É, mas você não vai saber Que é sonâmbulo Não, mas por isso eu toda noite Eu colo a plaquinha na testa Mas se a gente fosse casado E você andasse pela casa à noite E eu acordasse de madrugada E visse você no escuro Sabe o que eu ia fazer? O quê? Não ia me acordar, né? Não, ia dar uma panelada na tua cabeça Credo, mas daí você quer ver o morto Não, quero ver eu vivo Porque eu ia morrer do coração Achando que era assombração Ah, Bela Então tá Eu vou lá tomar banho, tá bom? Tá, vamos tomar banho Depois dá pra gente Dá pra gente assar uns marshmallows ali É mesmo? O que você acha? Sim, eu tô com fome Porque agora você falou do pão Eu fiquei com fome A gente pode assar Eu nunca comi marshmallow, sabia? Eu também não Que legal A gente aprende a fazer junto, então Verdade Olha o povo tudo molhado Vamos tomar banho, seus marisquinhos Vamos tomar banho Vocês estão fedendo a peixe Olha lá, eles estão indo mesmo Vocês fedem a peixe Olha lá Eu acho que ele sentiu o próprio fedor Ele falou Vou tomar banho Tá, Bela Eu vou lá, então Tá bom Tchau Até daqui a pouco Ui, está tudo molhado Até daqui a pouco Ah, sai daqui, camarãozinho Alcas malinhas Tchau, Bela Tchau 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 Tchau